Minas Escolas, Senhor Provedor da Justiça, Senhores Combatentes da Liberdade da Pátria, Senhores Diretores de Serviços do Estado, Timísimos Convidados e Timísimas Convidadas, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Em nome da família do Autor do livro Memórias da Luta Atlantestina, do Combatente da Liberdade da Pátria Inácio Soares de Carvalho, damos as boas-vindas a todos e a todas e agradecemos a vossa luz de presença, que muito dignifica este pequeno e grande ato, incluído de muito simbolismo, tendo em conta que estas memórias de meu Inácio, Hora da Água Estampa, é realizado a título póstumo. Gostaríamos também de agradecer ao Instituto da Biblioteca Nacional de Bolívar, uma pessoa da sua corredora, aqui presente, pelo acolhimento, e ao Instituto de Património Cultural, à Caixa Económica de Cabo Verde, à CB Telecom, à Fundação Milka Cabral, de todos aqui representados, pela parceria, permitindo assim, conforme o desejo do autor e da sua família, que este livro fosse uma realidade. Minhas senhoras e meus senhores, caras e caros convidados, Inácio Soares de Carvalho, nascido na cidade da Praia, tendo seguido em criança com os pais para Guiné, viveu quase toda a sua vida nesse país. O autor, que foi um dos militantes da primeira hora da gesta libertadora dos povos da Guiné e do Carver, tendo sido utilizado em 1956 pelo amigo, como pai, a Bíblia Duarte, seu colega de trabalho no antigo Banco Nacional do Trabalhinho da Guiné portuguesa. Este combatente, este combatente, nas suas lias de luta clandestina, conheceu-lhe, conheceu, e de entre, esteve, várias vezes preso, conheceu, quase todas as prisões do regime salas a disto de Guiné, entre os anos de 1962 e 1973, tendo também sido preso no campo de concentração de Tarrafalho, na ida de Santiago. Foi, finalmente, libertado em 1974, após o 25 de Abril, ter progressado ao Dorrão Natal, nos finais dos anos 70, afastando-se praticamente da vida política ativa. Após insistentes, as insistências dos filhos, Inácio de Carvalho, inicia a escrita das suas memórias, tendo-as dado por concluído em 1992. Infelizmente, o autor vem a falecer em dezembro de 1994, sem ver as suas memórias serem de conhecimento daqueles para quem deu tanto, deu grande parte da sua vida. O processo este, o combina agora com os familiares a publicar, a presente obra. Precisa aos convidados, minhas senhoras e meus senhores, a cerimónia do lançamento do livro Memórias de Luta Clandestina está prevista para decorrer durante uma hora, segundo o alinhamento que já foi distribuído inicialmente na sala. E feita esta nota introdutória, passamos à composição da mesa. Basta chamar a doutora Adelaide Monteiro, que é curadora do Instituto Nacional do Técnico do Rio. O doutor Carlos Reis, presidente da ACOP. E o doutor Carlos Carvalho, filho do autor e coordenador da OAD. Boa tarde. Os meus cumprimentos vão para, sobretudo, a justiça, sobre o mandante Pedro Cruz, a esposa, a sua presidente da ACOP, o senhor embaixador, os senhores combatentes aqui presentes, caros familiares, com destaque do meu colega, Daros Carvalho, através de quem aproveito para saudar e dar-vos parabéns à família, por este empreendimento, por esta sensibilidade. Boa tarde a todos os presentes, amigos e amigos do autor, do administrador, e também, de certeza, amigos da Biblioteca Nacional. Agradeço ao autor e o organizador, além dos familiares, por me terem convidado para compartilhar este momento, quando eles estarem aqui na mesa. Sou presidente do IPC. Porque a Biblioteca Nacional, nós temos vários lançamentos, nós ouvíamos sempre com a data todos os lançamentos, mas enquanto partamos na Biblioteca Nacional, que é aguardante património, um património bibliotecário, um conceito bibliotecário da memória do país, para nós é sempre um prazer quando nasce mais uma hora. A pedido que os organizadores, depois de ter isto, de certeza deram um suspiro, conseguiram-nos, digamos, mas cada vez que sai um livro, é o início de uma nova etapa. Portanto, preparem-se, não é, que cada livro, sobretudo um livro de memórias, se calhar desencaneia vários outros. e a Biblioteca Nacional, que eu, desde a primeira hora, espero que tenhamos estado à altura de proporcionar que este lançamento, que acaba por ser realmente um evento relevante, não é, para a história, para a história do nosso país, a Cabe Verde, e a Inerção, e não só, não só, não é, não só para os dois países. Bom, eu vou passar a palavra à Mestre Bonhos, porque é uma sessão muito interessante, e nós estamos curiosos, então, para ouvir realmente essas memórias que a família resolveu partilhar, não é, e ainda bem com todos nós. Eu termino desejando, portanto, sucessos, e mais uma vez, reitero os meus parabéns, portanto, por essa sensibilidade à família Soares de Carvalho. Muito obrigada, doutora Bárbara, por suas palavras. E ainda passo a palavra para a primeira solicitação que nos dá. a palavra. Obrigado. 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 Senhor Presidente, Senhor Presidente do Senhor, Senhor Presidente do Senhor, Senhor Presidente do Senhor, Senhor Presidente das Minas autoridades de presença, uma vez na liberdade da pátria, Senhoras e senhores, como se desvonrada com a oportunidade que os filhos de Inácio Soares Carvalho estão a dar, através da participação neste acto de homenagem um dos nossos grandes históricos cometeres da liberdade da paz. A grandeza de Inácio Carvalho é essencialmente moral pela forma como viveu mas também pela forma abnegada como se dedicou à luta política pela destina em missão antes de ser preso e enviado para o Tarrafado a companhia de Andaluziros Freira e uma cendena de guineenses dos quais dois haveriam morrer. Preso uma segunda vez e enviado para a terrível prisão na vida de Daniela o triste pensar de Gil de Galinha cantado por José Carlos Schwartz Inácio Carvalho foi sempre um exemplo de dignidade de coragem e de patriota em público o combatente de mãos nuas como escreveu o Manuel Delgado foi ainda o homem que não voltou para trás como ele próprio diz que lhe aconselhou a este espéu. descrito por José Vicente Lopes como seguido dinâmico fazia tanto fazia aponte entre os vários dirigentes Carlos Rafael Laboada Fernando Fortes José Turpão Fernando Aristides Pereira e é Aristides que recorda o homem da moto ou o homem de branco a cor que normalmente vestia em missão. amigo e compadre David Luar como foi apontado como quem manteve relações muito próximas chegou a ser designado secretário para segurança e defesa na organização do TGC que coordenava a atividade política planistina em missão. Numa entrevista publicada ao jornal Tribuna em 1986 o entrevistador Manuel Delgado lembrou que tinha uma pensão em Cabo Verde desde 1983 que não era de grande coisa e que por isso tinha que contar com a ajuda dos filhos. Inácio Carvalho diz-nos ainda que piores do que ele estavam milhares e que quando em 1974 o camarada assistido esprega e as palavras são dele me mandou tomar conta do hotel 24 de setembro em missão a verdadeira razão porque não aceitei é que sabia que hoje chegaria um camarada a pedir 100 pesos amanhã outro a pedir milha depois outro a pedir não sei quais e é grave que eu daria diz-nos Inácio com frontalidade daria porque sabia que precisavam sabia que muitos deles tinham perdido tudo depois eu não poderia prestar contas da gestão do hotel então preferi não tomar conta do hotel era assim o nosso Inácio Soares de Carvalho cujos filhos nos deram agora a oportunidade de cumprir um direito de memória associando a corte a esta justa e merecida homenagem além disso este ato se traduz também uma importante contribuição para a historiografia da luta porque se refere a um tempo e a um contexto muito pouco conhecido entre nós lembrar e homenagear Inácio Soares de Carvalho e ainda contribuir para o entendimento de que o movimento de libertação nacional não foi um filho de água linear que tomou nascento em Cabral e desembocou nas lágrimas da alegria que tantos de nós vertemos no estado da Várzea a 5 de julho de 1975 são homens maiúsculos como Inácio que apestaram a sua generosidade dedicaram a sua vida à luta sempre com a inovação moral é que contribuíram para o bom êxito da luta paz à alma generosa de Inácio Carvalho combatentes de nosso povo e deróia à sua memória muito obrigado muito obrigado para as presas pelas suas palavras e de seguida faço o armonautista do público coordenador Carlos Campari que é o FIA Obrigado Bonito Boa tarde a todos na verdade eu não sou o representador da obra só vou falar um bocadinho como é que chegámos a como é que vocês têm o link a outra pessoa vai para a obra a outra pessoa vai para a obra o senhor comandante Pedro Pires o senhor comandante Carlos Leite o presidente da porta o senhor o senhor do deputado da república o senhor ministro da Guiné-Gissau o senhor amigo Carlos comandante da Tátia o senhor do deputado pode ser administração pela Caixa de Polónia do Deputado foi um dos principais patrocinadores da sua obra o senhor ministro executivo da Câmara de Terolom o senhor ministro também um dos financiadores desta obra Carlos amigos caros colegas colegas presentes dona Maria nossa mãe está aqui sentada vocês a maioria não conhece agradeço uma salva de parma não é sempre fácil falar para o nosso pai mas é nosso impotentar explicar agradecer aqueles que de uma forma ou de outra ajudavam a que nós tivéssemos gestos propostos ao IPC seu presidente que está aqui presente o nosso presidente e o nosso amigo um dos financiadores de obra a água que também financiou a obra para os nossos profissionadores a Caixa Económica de Cabo Verde a Cabo Verde PEDACOM nossos agradecimentos e os nossos agradecimentos especiais à Universidade Nacional que já também nos apoiam nesta casa hoje agradecimentos também a todos que apoiaram o contribuído para garantir a obra aos comandantes que eles estimos da luta da libertação nacional que nós entrevistamos na Guiné e aqueles que contribuíram a quem da boceta para que tivessem gestos ou seja estão em passado alguns deles e você vai ver pessoas que eventualmente não pensam e eu vou aqui fazer uma menção a uma pessoa que está a cargo que também ninguém é doença fora nós para dar o breve semente eu gostaria que levantassem que conhecessem os homens por não agradecimentos e filho de João para agradecimentos de exílio de exílio de exílio de exílio que seguramente também nem minhas essas pessoas foram aqueles que nos ajudavam a construir esta obra darmos adequamento ajudarmos a lembrar coisas como não lembrávamos que era aquilo de agradecimento social e a questões aos amigos colegas considero concilheiros presentes e ausentes que nos ajudavam a organizar um pouco cientificamente a obra permito-me aqui citar alguns Julião de Souza historiador guinense não sabia o professor da obra que vocês não podem não viver o professor de 609 é o nosso conselheiro quase que principal nem sonhada que quase que não podíamos escrever alguma coisa sem que ele fizesse a sua parte a sua mãozada o Rubino Antim historiador guinense filóxico guinense Leonardo Carlos também historiador guinense Herma Jacó se está necessário que todos conheçam muita gente conhece aqui e ao pediu para não falar de senhora Brown Livi nosso primo e revisor desta obra a todos vós os nossos agradecimentos agradecimentos também aqueles que estão aqui que vão ser que nos apresentam outros filóxicos de aula o senhor José 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 Ferreira Cacá Marbosa António Pedro Pina Balu Sire Délio Dama Silvio Monscrim e Pedro Monscrim que estão aqui com essa fata são aqueles que que vão ser a posição de aula vou falar agora no crime como é conseguir uma gestão para não desmontar dentro nos anos 80 pedimos ao nosso pai que escrevesse a história da sua vida enquanto o combateu liberar a parte ele aceitando ou aceitando acabou por aceitar escrever a sua história também porque o jornalista o senhor o senhor parabéns a citar um bocadinho Daniel Daniel Degar o Daniel Degar que tivesse feito uma entrevista e ele entendeu que o Daniel convenceu a escrever a escrever por ajudar a convencer ele escreveu assim por sugeral começou em 90 e acabou em 92 em dois anos já culminado com esta arte razoável começa-se a ganhar obra e em dois anos ele disse que em 92 acabou começou em 90 e não é em 92 era um doido disse conhecei o guetá acabei no guetá e em 92 era 94 ele morre e nós ficámos com o livro nas mãos sem saber o que fazer porque o homem era teimoso quando dizia uma coisa fazia e até o fim talvez com isso o homem tentou nunca aceitou abandonar a luta aqui a nossa mãe que pediu por favor Inácio lá mesmo de luta provocar na verdade a sua tinha a morte e se nasce lá dentro de luta do cara ganhou ganhamos estamos todos aqui só por isso ganhou mas morreu no meu pai noite e ele não fala dessa mãe escreveu o livro do dia em que começou o ano que começou em 1956 e escreveu até 1974 os filhos nós todos insistimos que escrevesse o que aconteceu tudo tudo o que aconteceu de 1956 a 74 e isso há poesas como todos como atentos dizem sagrando catara psiqueta o nosso o que aconteceu está adequado até sua morte levou consigo muita mal e isso não ia escrever nem uma não sebeu o livro ficou viva o PSGC viva a independência do tempo ao ver honra e glória do canal vejam muito na página das memórias você não aceitou escrever nem mais uma faça e nós ficamos com essa incomplência de não quer falar já não vai falar já não quer vamos fazer então a família decidiu deram nessa essa ou que fizeram esta carga de dar o estímulo então entendemos fazer o seguinte contar a história dele desde a nascença até 1956 por isso foram muitas filipécias que ele passou e também o que aconteceu de 74 até sua morte coisas que a gente ouvia que ele contava com os comandantes sobretudo da guiné que frequentavam a casa a do lei marie o ajude o boqueta o morgador toda essa gente tinha casa o leão coreia o sérgio bocalhaço o sérgio saebra portanto ele tinha a casa contar história da luta então a gente ouviu tudo aqui e ele contava os marmos que ele pedia e então resolvemos fazer um pouco a regraciação dessa parte dessa parte é a nossa subrima por completo e resolvemos também ir atrás daqueles que recitam no livro para aí confirmar o que eles queriam ser verdade ou não isto é um pouco a ciência obriga a isso não sendo que o livro foi científico mas nunca podemos sair da científicidade e então eu tinha sempre que não se estou a falar com ele mas vou terminar e fui falar com ele um ou um a perguntar que o minasso escreveu atrás não é formal e todos diziam a maioria mas como é que eu quero ter lembrados a minha casa é lembrados mas o minasso lembrados olha posso ir a falar posso ir a lembrados agora aí os outros começam a contar a história só a história dessa gente já mais dois minutos segura e é isso o livro que vocês tem hoje estou leia no livro seguramente vão conhecer certamente um pouquinho mais da história da luta na libertação da Quineca e da Coelho agora até de São Tomé as pessoas dizem que antes de São Tomé não fizeram a luta nessa história do PGC estavam inaugurados estavam guinenses estavam muitos caminharam os anónimos que vocês vão ver no livro são tomenses que eram considerados guinenses que até vieram colocar no tráfego de concessão que vieram com guinenses então que é meu livro vai conhecer seguramente um pouco mais da história da história que eu não tenho atenção agradeço a todos por terem vindo assistirem a este lançamento e obrigado Muito obrigada à família muito obrigada a todos muito obrigada por estarmos por estas palavras passamos por um momento se calhar que se dá mais um motivo também que é a apresentação de testemunhos de pessoas que privaram com o União Inácio e o primeiro deprimento é de Henrique da Agari e vai ser lido pelo neto Daniel e pela filha Vitalina aqui presente para mim tem um só introduzir um dia de Henrique que o senhor não conhece aquela pessoa que eu pergunte mas ele ele seguramente conhece porque ele ele só para a partir que o senhor conhece de Henrique é o nome pode passar bocadilho no estrange não é o nome francês etc ele é filho de Itempina Soares Carvalho Levi era filha da família Levi e da família Soares Carvalho portanto é é tão camporeano como os todos que estamos nesta nesta sala e é tão guinense como todos os guinenses que estão nesta sala e é também é uma figura incontrolável na nossa história da luta muito polérico porque viveu uma história da luta desde o princípio ele mandou o seu empolgamento enquanto familiar de Inácio Soares Carvalho vocês vão ouvir o que ele disse Minhas homenagens meu testemunho o calor do peito materno e da seiva que daí tirava nutria o seu corpo várias sombras e figuras começaram a desenhar o seu português o seu dia a dia e que irão marcar para sempre a memória da minha infância a adolescência e o resto da vida que Deus ainda na sua infinita bondade me concede e entre essas figuras uma de aspecto frágil de buscar uma imansa sorrisos acompanhando um gesto uma palavra sobre saia quem a minha mãe e termina Soares Carvalho de Vigo aliás Mourazinha e a irmã Joia e Fruzinha chamavam em minas casa de família numerosa esta casa era dominada do alto da sua estatura e da razoada de procurência que envolviam lindados e amplos vestuários dos homens aos pés a pessoa da senhora Dona Maria da purificação Soares Carvalho minha vovó querida mais conhecida como Minhaquinha Soares mãe da Joia a primeira da Mourinho a segunda da Fruzinha a terceira e do Juvencio Livi o último Juvencio estudante em Portugal no meio da nossa família em missão o único homem da casa era o primo Inácio a minha vida irá ser intimamente ligada a dele até que em janeiro de 1991 ainda com 18 anos iria deixar a minha terra natal de sol a caminho de novos horizontes Senegal França Brasil e entre outros a 5 anos de idade se decidiu na família uma vóquinha uma amuzinha tinha Joia e o primo Inácio que eu devia começar a ir à escola o proceptor era o primo Inácio naturalmente com a supervisão da mamã a luzinha e tinha uma conexão a educação do meu pai como criança o menino e a criança o primo Inácio com a paciência que lhe caracterizava pelas manhãs às 9 horas levava à escola de no caminho situada no chão de beguer bairro perto da cidade de Bissão me indo buscar cerca do meio dia muitas vezes quase sempre com as minhas frágil espanhinhas frágil espanhinhas não podendo seguir por olhar os passos me trazia o como se não pelos hombros os pezinhos eu me volto ao pescoço posição eu gostava e ele assim me satisfazia foi assim até os 7 anos incompletos de idade em que passei a ser aluno de segunda classe na escola central Oliveira Salazar de Bissão escola mesmo a dois passos da casa ia ir sozinho como uma empregada quando exigia uma mamãezinha a partir de então esta missão do primo Inácio chegou ao fim Inácio era pedra fundamental indispensável capitão de negócios da vovó em março de 1928 morreu ano novo vovó expira 2 de abril de 1939 dia incompletável eu meus 7 anidos da vida vovó falecer aos 70 anos de idade assim o destino irá fazer do primo Inácio e com a filha mais velha da vovó a tia Joia únicos capitãs do imenso barco que era a família os importantes bens e negócios que a vovó deixara 2 a 3 anos com as mortes da vovó o mês de outubro é a época em que as intempéries se desencadeiam ao se aproximar o fim das chuvas Inácio se encontrava numa das embaraçosas em marcações da vovó a caminho de Tissão vindo de Cateu com um carregamento de arroz em gásper e outros produtos o frágil navio já não muito longe de Tissão é apanhado por uma trilha tempestade a embarcação do Inácio é aglutinada pelas enormes rádios gravando vidas e bens que toda a tripulação dada foi desaparecida segundo as notícias da capitania com 10 anos de idade ainda me ocorre na namora as dores da família desde o malogrado dia em que a morte do Inácio e seus companheiros era tida por irreversível uma imensa multidão se assemelhando ao dia o inteiro do vovó multidão invadia a mansão e de todos os cantos da avenida chegavam as famílias pessoas conhecidas como desconhecidas para partilhar o mundo neste ambiente em que o mundo parecia abandonar a nossa família após termos arrancar o ano novo a vovó e agora o primo Inácio o tempo ainda chuvoso e sombrio já ia para além de uma semana desta catástrofe quando por cerca das doze horas dois marinheiros das embarcações da vovó se apresentaram e dirigindo-se a tia Jóia tia Inácio apareceu mas está no que se dá de um par de tazes e de uma camisa parecendo um cadáver emagrecido olhos profundos de quem lutando dias e noites em águas tormentosas o enorme mar agarraram-me numa tábua de salvação em tarafs em louros quando a morte venceu-lhe ricamente o Inácio estava ali frio em vida de pé conosco sem lamentos sem queixas sem lágrimas homem fora do cão ao vê-lo certinho ao discorso e ao chavar estrangecendo apertando com toda a força os nossos bravos braços mas feliz por encontrar o que o mundo me contava na minha vida e de um exemplo de coragem e de respeito de fidelidade e de amor aos seus e de amor a todos os negócios da vovó não obstante o esforço a competência do Inácio e da tia Joia começaram a exagerar em situação de pé a ver a balança no dizer dos colunos andava em grande vitílio em favor de este como se opou sem uma contabilidade em dia trabalho que executava tio Anou durante os seus três meses de férias a mais em missão ainda garoto se via eu já com angústia as visitas dos creadores e presenteia presenteia dias difíceis que se anunciavam para a família as joias da vovó se foram indo desempenhadas sobrava um lugar onde morava na rua governou e que dava de uma rua à outra bastante espaçosa para abrigar cada um sem buscar e nunca de bom conforto para tomar a frente da fechada de três banques nesta mesma rua viajou e iria comprar dois apartamentos convidante e torrento comum num apartamento iria transformar meio o restaurante e no outro em sala de postura e assim a vida foi continuando mas para uma mamã bonzinha o futuro na cidade contava mais porque tudo aqui até que um dia sem nem o perguntar como não era o meu atrevimento como me dizia minha mãe reagindo a certas curiosidades minhas ouvia da mamã Inácio tem prédio no banco assim aconteceu depois com o pedido em casamento daquela que queria ser a sua interna esposa Maria Rosa comumente chamada mamã o casamento se realizou pouco tempo depois com a mamã mãozinha madrinha golar do Inácio e me lembro ainda daquele sábio em que comi tantos bolos que levei um restaurante pitito vigoroso da senhora minha mãe mãozinha deixei de sol em janeiro de 1951 tornando-me a viver de Inácio em Dakar em 1993 já com a senhora minha mãe mãozinha em residência comigo mas num privilégio em que eu gostava cumprindo minhas operações militares Inácio precisava de uma intervenção cirúrgica benigra o que prontamente Dona mãozinha tratou de resolver posteriormente em Pio Negro com Rafael Barbosa ambos iriam passar a ação nativa nos ambitantes queriam integrar as forças com a tese do PGZ até combinar com a independência em 1974 o nosso último contato foi por uma carta datada da praia a 11 novembro de 1990 dando-me pernas pelo desaparecimento da nossa querida tia mãozinha escrevei ele tia mãozinha falecida em Coimera por ver a sua filha minha irmã aneca que levei a entrar em Saor na canta da mãe a minha avó a minha avó querida vovô Soares e encobriu a vontade dela antes de morrer mas esta carta do primeiro era portora de sinais de tanta amagura e decepção para um comandante da primeira hora e manifestava desejo tudo me contar de perto a próxima vez que nos encontraríamos ao escrever essas palavras queria lembrar-me tudo quando eu me dissera o armo que por aqui passou jurando entusiasticamente do seu partido na prisão ele não teve não teve tempo de lidar com seus camaradas do partido dentre os quais muitos eram falsos arrogantes e sobretudo arrogantes da realidade do treino e do governante da sociologia e do governante de duro e de duro numa só palavra de engenharia de feminazes descansem pares gerente de 2020 e em 2020 obrigado a seguida chamo o senhor António Pedro Pina para dar-se o destino o senhor o senhor o senhor Pedro Pires de Escova, Excelentíssimo Senhor Provedor da Justiça, Excelentíssimo Senhor Presidente do Alcoólogo, Excelentíssimo Senhor Presidente do IPC, Excelentíssimo Senhor Presidente da Caixa Económica Carver, Excelentíssimos Senhores Combatentes da Liberdade da Pátria, Excelentíssimo Senhor Embaixador da União de São, Excelentíssimos Senhores e Senhoras. O meu nome, como aqui foi dito, é Antônio Pedro Pina. Fui solicitado pelos meus camaradas e amigos, doutores Inácio Frini e Carlos Carvalho, com o doutor Stauda aqui hoje apresentado, para prestar depoimento adusivo à convivência e à vida com a pessoa do Senhor Inácio Carvalho, era impossível a minha pátria declinar na convície. Tal como os coordenadores do projeto, também nasciam em Bissau, mais concretamente em Tchernambuco. O bairro localizado na periferia da cidade de Bissau, cenário dos muitos acontecimentos, muitas vezes referido pelo autor e pelos coordenadores do livro, que hoje é aqui apresentado. Os meus pais foram todos de origem gavariano, que se conheceram na Guiné, tendo ele, meu pai, nasci de Angulama, filho do país gavariano, mãe era de Santo Antônio e o pai de Fogo, este foi parente próximo do conhecido comerciante foguense, Sr. Tundum. A mãe, a minha mãe, era nascida em Santo Antônio. Na labuta da vida, os nossos pais nos deixaram a guarda da família, do João Pereira Semedo, aquele representante pelo filho de Ananá, que há pouco apresentado, e da mulher Emília Nunes Semedo, cuja referência é feita na página 168 do livro. Assim, como em outras ocasiões, recaímos ao cuidado da família Soares de Carvalho, cuja parte dos filhos éramos da mesma idade, refermo ao Amiro, aqui presente, mais conhecido por Munho, ou Roma, muitas vezes chamado também, o Fulino, esse tinha vários nomes, vários Miqueneiros, Ponto, Funa, ou mesmo o Porco Preto. Caló, aqui presente também. Nessa convivência, os nossos pais nos obrigavam a tratar os velhos, os mais velhos de tio Nenzinho, o João Pereira Semedo, que era pai do Naná, aqui presente, e tia Kena, que era a sua mãe, o Inácio e a mamãe. Nessa embalagem, acabei por nunca chamar os meus pais de papá ou mamãe, passando a chamar o Pedro e a minha guia. Forma escolhida de chamar os meus pais ao longo da vida. Na guarda dessas duas famílias, tivemos a oportunidade de aprender o Beabá, o rigor de Domingos, que era o irmão mais velho do Naná, também tratado por Calingo. Não sei se alguém se lembra desse nome. Filho mais velho do Nunesinho, nascido deficiente, mais tarde com aperfeiçoamento... Nascido deficiente. Mais tarde com aperfeiçoamento e conhecimento... Eu acho que eu fiz... Filho de Nunesinho, nascido deficiente, mais tarde com aperfeiçoamento e conhecimento de outras disciplinas, com maior infra... Não, isto já é caso. Aprendemos o Beabá por Domingos, e mais tarde com aperfeiçoamento e conhecimento de outras disciplinas, com maior ênfase à língua portuguesa, com a mestria do Sr. Inácio. E nós aqui, eu sempre convenci-lhe a chamar Sr. Inácio e não Nuno Inácio. Isso por causa do rigor que ele imprimia em nós no aprendizado da língua portuguesa, essencialmente. O hábito de falar português em casa perdura até o dia de hoje. Os alunos, essencialmente, do meu irmão mais novo, que vive no Salto, e que queria estar presente aqui, mas não conseguiu viajar, e os justantes filhos de minha mamãe e do Sr. Inácio, e comigo nem tanto. Os alunos que faziam parte do aprendizado sobre o cuidado de domingo, atualmente são na sua maioria homens e mulheres com grãos de formação superior, o que nos orgulha. Foi por infortúnio da vida, perdemos o nosso pai no princípio dos anos de 1966. Tinha de natura menos de 39 anos de idade. A nossa mãe, com o incondicional apoio material e emocional da família Pereira Semelis Soares Carvalho, ganhou alento e força para continuar a nos dar educação, sem apoio familiar, na terra estranha, como sempre lamentava. O bairro de Tiago Aguro encontra-se localizado numa zona onde, no passado, se achava instalado o serviço de apoio logístico e material dos estes portugueses. Ainda criança, testemunhámos várias movimentações militares dos estes portugueses, para logo percebermos também o início da luta armada e clandestina. Nesta fase, vários foram as peripécias que protagonizamos. No ciclo preparatório que frequentava no início da época de 70, adorava as aulas de trabalhos manuais, orientado por um excelente professor, Mestre Afonso, que, de então, muitas coisas, aprendia a fazer uma engenhoca para captar as ondas da Rádio Nacional da Guiné, que transmitia em ondas verdes. Utilizava um ferrite e um transitor. Em casa, resolvi montar um laboratório num quarto que tinha um nizinho, nesse caso, o Sr. João Pereira Semelis e o Pai do Naná, tinha à nossa disposição. A engenhoca, para funcionar, era necessário montar uma enorme antena, cuja estrutura e aspecto não foi da grade das pessoas adultas mais próxima que desaconselhar o meu intento, temendo que a presença da antena podia ser entendida como um para ajudar a captação das ondas da rádio libertação. Com alguma mágoa, tive de se fazer o projeto. A Casa de Nionezinho, por várias vezes, acolheu reuniões de núcleos militantes para o Instituto Europeu e a Agência em Missão, onde faziam parte o Sr. Inácio, o próprio Nionezinho, Nion Morato, Nion Rafael Barbosa, e outras tantas pessoas onde tínhamos a revígida a recomendação de não lhe chamar pelos respectivos nomes, isso para evitar o pronunciamento dos nomes desses militantes em lugares menos recomendados. O Jorge, meu irmão, e FUNA, o Dr. Inácio, e Felino, tinham a missão de fixar as corridadas dos locais na horta, nos pavimentos e nas paredes onde eram guardadas as datas com documentos produzidos na clandestinidade. Eu tinha a missão de coronar a vigilância e anunciar a presença de pessoas estranhas ao redor da casa a quanto decorriu as reuniões. Numa ocasião, em 1973, eu, meu irmão e FUNA, mais uma vez tínhamos recebido instruções de montar um sistema de vigilância para informar da presença de uma viatura de marca Jeep, com pintura xadrezada branca e vermelha, enquanto a decorri uma das tantas reuniões realizadas. Montamos um posto de vigilância numa mangueira que nos permitia ter uma visão de todos os pontos de acesso à casa. Infelizmente, a nossa ingenuidade e falta de experiência não nos permitiu perceber que os agentes da PIDE poderiam simplesmente utilizar uma outra viatura, coisa que infelizmente aconteceu. Por desgraça das pessoas que participavam na reunião, que foram todas presas, história é narrada a partir da página 167 do livro. Depois do 25 de abril, destrinhámos a euforia dos militantes clandestinos e, mais tarde, as suas armaduras pelo esforço do reconhecimento do trabalho realizado na clandestinidade. Saí da Guiné em 1980, uma semana antes do golpe de Estado para estudar engenharia eletrotécnica na Checa-Jováquia, tendo regressado a Cabo Verde logo depois dos estudos, ingressando na Iratra, com residência fixada na altura na Ia de São Vicente. Sempre que viajavam para a praia emissão de serviço, era a nossa obrigação passar por Vargas, visitar a família Sérgio Paralado, a ocasião de nos permitiu testemunhar o projeto de escrita do livro, com a ajuda da estampa. Muito obrigado. Muito obrigada. Rígido na educação. Dava explicação até a quarta classe. Para além das explicações escolares também, era muito rigoroso na educação caseira. As crianças de João de Arbônio, bom tarde, bom dia, e ir respeitar os mais velhos. Nós, os alunos da Sra. Inácio, éramos um dos melhores nas escolas. A Sra. Inácio era inimigo da indisciplina, por parte dos estudiantes e das pessoas. Até hoje, falo muito sobre ele. Aplausos Antes de mais, vou dar a todos por aqui também saudar clarosamente as outras gais aqui presentes, mas também saudar a minha tia, os primos e amigos aqui presentes, bem como demais familiares dele. Saúdo igualmente a todos os convidados. Ao meu primo, Carlos Carvalho, Carol, entre os irmãos, particularmente também agradeço pelo convite a me informar para, na qualidade de subíduo do autor, Ignacio Carvalho, prestar o meu testemunho sobre a pessoa com quem convivi durante 14 e ainda é beijando. Falar de Fiminácio é falar de um homem acima de tudo simples, afável, recatado, repito, recatado, definutado, pai, presente e exemplar, protetor do senhor olhado, amigo, conselheiro e até confidente. Isso de confidente falam logo adiante. eu conheci o Timinácio e a família, minha tia, primos, primas aqui presentes, em 1900 e agente, ano em que eu ia frequentar o segundo ano do curso geral do seu voo, o ex-quartano. Lembro-me como se fosse hoje a primeira vez que me privei com o Timinácio na sede do sindicato de comércio e serviços local onde eu trabalhava, no 5 de julho, no platô, acompanhado da minha mãe, procurando por uma âncora familiar para a continuação dos meus estudos. Do fogar de encontro que ocorreu no imediato a minha mudança para a casa da família Soares Carvalho. Ele é primeiro na praia e depois na parte. Tendo sido acolhido com um dos iguais membros da família dando lugar à nossa convivência inseparável até hoje. em amor da verdade o tio Inácio só guardo de facto boas recordações. Para começar ele fazia questão que religiosamente eu me sentasse à mesa com ele para fazer as refeições sempre que possível. Entre nós chamavam de queimar o mar não imagino a tamanha responsabilidade que na qualidade de sobrino tinha eu ainda por cima na altura com apenas 14 anos de idade e com hábitos de menino do interior. Eu sou de Santa Cruz. Com ele aprendi também a rotina de ser criança e arranjávamos alimentar-se bem participar nas vidas domésticas descansar dos milhares a cesta fazer os direitos escolares. se o tema era estudo com ele ninguém tinha falda tratando de igual para igual os filhos os sobrinhos os netos e toda a criançada que lhe era entregue à orientação escolar. Ele era também um educador professor de piragogo. Jamais me esqueço o quadro preto de Androsia fixado no corredor onde dávamos as nossas lições. Os vemos espiriosos até apanhado. Diga-se de passagem que ele foi explicador de dezenas de jovens de Leandro Pereira e tudo fazia por prazer de ensinar e de partida. Pois nada recebia troca senão o reconhecimento. Só para terem uma ideia em 1987 a 88 a altura em que eu já frequentava o ex-magistério primário todos os meus cadernos mas todos eram por ele passados a pinto e fim corrigindo o que tinha dado a igualdade sublinhando o que não me entendia e discutindo comigo sobre os temas para tratá-los Tio Inácio era também uma pessoa muito dada à convivência social e familiar eram variedíssimas as visitas que ele recebia de familiares amigos e colegas é só para citar exemplos Tio Marili Boa Keita Tio Luiz e muitos outros portanto era um homem alegre que só via e vivia a vida do lado do lado confesso-vos que o Tio Inácio foi é e será eternamente o meu segundo pai educador efetivamente a quando o início da minha convivência com ele já transia do berço alguns traços de personalidade entre mentes é inquestionável que terão sido os seus ensinamentos que me fizeram ser a pessoa que sou hoje com ele aprendi a ter disciplina a cultivar os valores e princípios morais que até hoje tenho norteado a minha vida e postura enquanto pessoa pai de família profissional já vou de melhorou comum todos aqueles que tiveram o desejo de conviver de perto com o Tio Inácio lograram e ainda nobram os seus ensinamentos em matéria de comunicação oral e escrita a ferramenta de comunicação utilizada para o relacionamento com os filhos sobrinhos e netos era o português lembro-me lembro-me nitidamente das várias vezes que eu tomava no meu português ao comunicar com o Tio Inácio e lá ele tinha serenamente me corrigido contudo a comunicação continuava sempre em português Tio Inácio cultivava também princípios rígidos em matéria de educação holística primando sempre pela co-responsabilização dos educandos ou dos seus educandos para todos nós o que confia com ele imperavam palavras de ordem como respeito honestidade integridade caráter e acima de tudo cultura de trabalho obviamente cada um à sua medida Tio Inácio também dispensou de causas sociais e acima de tudo muito prestativo muitas vezes ou muitas foram as vezes que eu assisti pessoas que iam ter com ele solicitando apoio na resolução dos problemas que enfrentavam no dia a dia além de tudo que eu já disse o Tio Inácio era também meu confidiente e protetor é uma história muito pessoal mas que eu vos ouvi de fato trazer aqui era alguém com quem desabafavam muitas vocações eu e eu o episódio mais marcante do nosso nível de confidencialidade foi o momento em que a minha hoje esposa ficou grávida do nosso primeiro filho mesmo antes de contar aos meus pais ele foi a primeira pessoa a saber e quando lhe contei ele perguntou-me se os meus pais já estavam a pai e eu disse que não no imediato ele se deslocou comigo a minha antiga a antiga geniência dos meus pais num sábado à tarde e só voltávamos na segunda de manhã e só para ter uma ideia os meus pais quando deixávamos o último ponto do transporte tínhamos que andar mais ou menos uma hora e qualquer coisa para chegar na residência dos meus pais a notícia aos meus pais foi exatamente dada por ele obviamente lhe pôs para o mar ter tomado duas chelas com o meu pai e aí conseguiram de fato conversar por último resgate o atributo recatado que inicialmente utilizei para uma das qualificações de divinência na verdade a única faceta que ele jamais me derrubou durante todos os anos do nosso convívio é de ter sido também um grande político isto até pode até justificar o que ele terá na sua obra reportar um pouco do antes todo o durante o mito depois um depois que também poderia dar lugar a muitas obras como disse agora quase conhecidos termino mesmo dizendo que é justa a homenagem a título póstumo que os filhos decidiram prestar à imortal figura da pessoa que foi ex-á sempre Inácio Soares de Carvalho como diz Vitato ao largo de um grande homem está sempre uma grande mulher um grande homem que dentro das primeiras obras conforme relata na sua obra no maior regime de Palestina esteve sempre acorado por uma esposa guerreira e mãe protetor a minha querida estimada tia mamá de minas aqui presente para mim que peço viva a luz para a luz muito obrigado muito obrigado de seguimento aos testemunhos temos mais dois o senhor presidente Eu deixo freio e me seguir condicionando a Carta da Barça. Boa tarde, antes de mais nada eu gostaria de fazer um esclarecimento, acho que a minha intervenção não é um convivente, é algo mais do que isso, o convite que me fizeram não era explícito, mas a segunda advertência é que estou a sair de uma crise de tontura e enxaqueca, e se não puder chegar ao fim, peço antecipadamente as minhas desculpas. Senhor Comandante de Brigada e ex-Presidente da República, Pedro Verona Rodrigues Fis, Excelência, Senhor Embaixador da Guiné-Abiçal, Excelência, e os senhores combatentes da liberdade de pátria, Excelentíssimas autoridades civis e militares, aqui presentes, Excelentíssima senhora Dona Maria Rosa de Carvalho, digníssima viúva do combatente da liberdade da pátria Inácio Soares de Carvalho, caros filhos de Inácio Soares de Carvalho, Amir, Felim, Carlos e Vitalina, aqui presentes por si e em representação dos seus irmãos ausentes, Fátima, Presidente em França, exceto-se na Guiné-Abiçal, e que, por razões imprevistas, viram-se impedidos de se julgarem a Cabo Verde, como era seu desejo. Caros netos, bisnetos, demais familiares e amigos de Inácio Soares de Carvalho, Excelentíssimos senhores membros da mesa e caros companheiros do painel da apresentação do livro Memórias da Luta Plandestina, senhoras e senhores convidados. Janeiro vai a garota, mas queremos que, a todas e a todos aqui presentes, desejar-vos um bom ano de 2020, com saúde e muito boas realizações na paz, harmonia e tranquilidade sociais, pois que se avizinham, tempos de rubriço, as campanhas eleitorais. Fomos convidados aqui vir para falar e ouvirmos falar de uma figura ímpar da história coletiva dos povos da Guiné-Abiçal, um dos poucos que, pelo que nos é dado saber, deixou registrado no papel, pelo seu próprio cumpo, memórias indeléveis do seu envolvimento na gloriosa luta grandestina, antes e durante o desenrolar da vitoriosa montarmada da libertação das duas pátrias irmãs, esta, como se sabe, ocorrida somente em solo guinense. Estou-me a referir ao senhor, no outro destempo, diria, camarada Inácio Soares de Carvalho, filho desta ilha de São Tiago, natural da Parada Maria, onde nasceu a 29 de Abril de 1916, vão completar, proximamente, 7 e 12 anos, que muito cedo, com apenas 6 anos de idade, e pela mão dos respectivos pais, mais outro irmão, o Juca, ainda bebê, tomou o caminho da migração, que, como é sabido, é o destino da maioria dos cabervianos, outrora, para fugir das secas e as formas cíclicas que assolavam o arco-péu e que deixaram marcas profundas na duografia e idiosincrasia deste polvilhão, pelo que, a nosso ver, vale a pena serem estudadas profundamente para melhor se entenderem certos comportamentos de hoje. Artículo de curiosidade, veja-se que, segundo o escritor e destino investigador caberviano que viveu largos anos na Guiné-Bissau, António Carreira, e na demografia caberviana, subsistam o estudo de 1807-1983, na década do nascimento de Inácio Soares de Carvalho, 1910-1919, morreram um total de 48.429 pessoas, e somente no ano em que ele veio ao mundo, 1916, apareceram 7.748 almas, por sinal, o de maior mortandade nos 10 anos, em referência numa população estimada no final da década, portanto, em 1919, de 159.907 pessoas. No décimo de 1920-1929, o da imigração de Inácio Soares de Carvalho, e que terminou com uma população de 153.728 almas, inferior ao da década precedente, pois que ainda, segundo o mesmo autor, nesse período pareceram 45.508 almas. Efetivamente, os registros da 1920-1931 apontam que, para uma grande mortandade, 23.363 pessoas, teria Inácio Soares 5 anos, facto que, sem dúvida, poderá ter pesado na decisão de seus pais de optarem para a imigração de Guiné-Bissau, onde já viviam alguns parentes e amigos da família. Mas os pais de Inácio Soares de Carvalho não teriam sido bem-sucedidos nessa sua empreitada da imigração. Instaram-se na longinha incolubilidade da Pelúnde, no chão de Manjá. Manjá. Como se constata da folha 28 da obra, em apresentação, facto que causa estranheza aos filhos e organizadores deste livro, a não se ver de leitura obrigatória para todos quantos possam querer acrescentar algo mais ao conhecimento relativo à luta comum dos dois povos irmãos pela sua independência. Efetivamente, numa nota de rodapé, os organizadores dizem não entenderem porquê os pais de Inácio Soares de Carvalho e Juca decidiram ir viver no interior profundo da Guiné-Bissau, sabendo que o pai tinha familiares a viver em Bissau. Refiro-me à nota de rodapé número 28. O facto é que, pouco tempo depois da sua chegada à Bissau, a mãe de Inácio e Juca regressam a Cabo Verde por não ter podido adaptar-se à vida e ao clima. Estou a citar os organizadores da obra, página 28, que acrescentam que logo depois as duas crianças perderam o pai, ficando por conta do amigo do progenitor, que passado algum tempo descobre a existência de familiares próximos das crianças e que residiam em Bissau e resolve contactá-los. Na sequência, as crianças ficam aos cuidados da sua tia-avó, minha reina Soares, e das primas Bonzinha, Joia e Flor, que tomam conta dos dois meninos para criar. Estou de novo a citar, página 28. Pode parecer de somente importância, mas se nos detemos um pouco nestes coronórios da infância de Inácio Ascarvalho, é porque, como diz o escritor, pensador e pedagogo português António Sérgio, 1993-1979, no seu livro Breve Interpretação da História de Portugal, O que faz de qualquer número de pérolas um colar é o fio invisível que os une e que as liga a todas numa certa árvore, segundo uma determinada configuração. O tempo que nos é dispensado nem aqui é o momento apropriado para virmos desviar esse colar de pérolas, até porque outros dos aqui presentes ou ausentes o farão melhor do que nós. Veja-se que a infância de Inácio Ascarvalho é marcada pela violência da partida do seu colarão natal, com somente seis anos de idade. Não diz-se ao reconhecer que os pais dele e o seu irmãozinho Juca queriam melhor para eles e tudo leva a crer que era para lhes dar uma vida melhor e, em última instância, os salvar da fome e da miséria que agraçaram as ilhas. Só que, principalmente, Inácio Ascarvalho foi retirado do seu meio ambiente numa idade em que se começa a ter a percepção das coisas, em que se inicia a escolarização, se fazem os primeiros amigos e que ficam, para sempre, lá no fundo de uma das gavetas das nossas memórias. É importante frisar que, morto o pai e a mãe ausente, as crianças foram entregues aos cuidados de uma tiavó em Bisó. Enquanto Juca segue o percurso, entendido como normal, Inácio, na transição infância-do-osciência, por intuosição da sua doutora, de cedo se torna um homem de vários ofícios. Levantavam-se cedo para ajudar nas lixas caseiras e as compras no mercado, ajudavam a preparar as refeições, entre outras tarefas domésticas, e desta maneira foi-se fazendo homem ainda criança. Lez-se a folha de 29 do livro, em análise. Depois torna-se marinheiro, um exímio nadador. Tendo o domínio fluente da língua badanta, uma das principais atendentes da Guiné, como se constata de folhas de 30, aos poucos foi aprendendo a arte da marinhagem e do comércio. E, rapidamente, ainda muito jovem, torna-se supervisor dos negócios e homem de confiança da tiavó, no que parece ter sido bem sucedido. E nesse vai-lhe-vem, naufraga três vezes, no último dos quais vê morrer muitas criaturas, dentre elas, uma mulher com uma criança ou cómica, que insistentemente lhe pedira ajuda e ele a socorreu até onde pôde. A morte dessa mulher é de outros passageiros e tribunais da Piroga, seus companheiros de feira, marcou-lhe-se carvalho profundamente. Veja-se que ele mesmo esteve desaparecido e dado como morto, tendo sido resgatado, no sétimo dia, por habitantes de comércio, no meio de tarapras, já coace em vida e completamente nulo. Isto é, Inácio Carvalho volta ao convívio dos viventes no dia que seria dado a missa do sétimo dia para sua morte. Depois de socorrido, foi transportado de Bissau, onde foi recebido, com o herói. E sabem quem é que foi espreitar a chegada desse herói? Nada mais que esta jovem, da minha hora, que também é de uma grande heroína, que está cá a ouvir-nos, toda compenetrada, e certamente envolve em suas lembranças, e que na altura residia nas proximidades de Digití. heroína, sim, por tudo o que passou na sua vida em comum com Inácio Soares de Carvalho, por cerca de 50 anos de casados, subejamente retratados, e um livro em apresentação. Pois é, estamos aqui a recordar o passado, por ver-se a madurar, mas o nosso intuito é, sobretudo, trazer à luz do dia, melhor dito, aflorar aspectos da história comum dos dois povos, de Guiné e de Cabo Verde, por um protagonista quase anónimo do grande público, e que teve a brilhante ideia de deixar escrito, com sua própria caligrafia, fatos importantes da sua vivência, cidadão, com dupla cidadania, cabareana de origem, e guineense, por direito só. Para mim, Inácio Soares de Carvalho, como os demais combatentes da realidade das duas pátrias, irmãs, foi um cidadão africano e do mundo, pois que, ao lutar com um garra, determinação e convencimento invulgar, também lutava pela libertação de outros países de África e de demais continentes, ainda sob a deminação colonial ou imperialista. Segundo Richard Bass, escritor norte-americano, estive nos isans de 30 do século XX, nada acontece por acaso. Não existe a sorte. Há um significado por trás de cada pequeno arte. Talvez não possa ser visto com clareza, imediatamente, mas ser o ar, antes que se passe o item, se estava a citar. Daí que, perguntemos, o que é que a jovem Maria Rosa foi fazer ao cais de Pijigiti nesse dia bendito? A resposta, encontrada a Enes, mais à frente. Segundo se pode deduzir da leitura de páginas 30 e seguintes, após o naufrágio e quase morte de Inácio Carvalho, a sua tia-avó, Dona Quinha, como era mais conhecida, recebe a visita de um conterrâneo, Nho Mendonça, cabrediano, funcionário de tribunal de missão, que intercede a favor de Inácio e obriga a protetora a retirar-lhe da vida de marido e a mandá-la para a escola. E nisso ele teve todo o apoio da sua prima, Mãozinho, que também obriga a mãe a pôr o primo Inácio na escola. Foi desde 33. Mas Inácio já antes de ir à escola, aproveitava todo o tempo livre que surgia para pegar o livro do irmão para ler. E Juca ia tentando ensinar o irmão, transmitindo-lhe o que ia aprender na escola. Inácio Carvalho traiu com tanta sede a fonte que lia tudo que lhe caía nas mãos. Embora, como é natural e segundo e bem sublinhado na obra, não eram frequentes encontrar muita coisa para ler numa província atrasada onde o afortizar não constituía mínima preocupação do colonizador. Exceto depois dos 34. A ponto de ainda não se em a fazer os domésticos de sair no livro apanhar bicha no mercado para compras, como é dito na obra e na apresentação, levava consigo um livro e enquanto lia à luz de um candeebo público ao óleo de Corgueira dois polícias se aproximaram dele e lhe perguntaram o que ele estava fazendo e o que lia. Respondeu só estava a estudar. O policial admirado em ver um jovem lendo nessa altura ainda por cima numa madrugada o aconselha a ter muito cuidado com o que lia. Esta transcrição foi 34 e 35 para dizer que na minha modesta opinião esta foi a primeira de muitas abordagens policiais a Inácio Carvalho. A segunda ainda em consequência de a fazer os domésticos também de noite ele de um amigo nas chancanias de Bissaubeiro como levavam livros debaixo do braço numa patrulha da polícia que rondava a zona os viu e os levou presos folhas 35. Esta foi seguramente a primeira de muitas prisões a que Inácio de Carvalho se sujeitou na sua existência. E fato curioso é que Maria Rosa conhece aquele que mais tarde viria a ser seu marido na escola central da professora Maria da Câmara. Ela com 13 anos e Inácio com 23 numa diferença de 10 anos. Inácio completa segundo grau de inscrição primária e por influência e conhecimentos da sua prima Ronzinha entra para o Banco Nacional do Tremorino em novembro de 1929 e dada a sua dedicação e empenho no comprimento da sua função foi rapidamente promovida a guarda-lives assumindo a tarefa de responsável do arquivo. Também tamanha confiança nele era tamanha confiança nele que acaba por ser promovida cobrador do banco junto de casas comerciais e inquilins a quem a instituição alugava moradia. Essa tarefa iria facilitar seus contatos políticos futuros. No BNU conhece muitos cavadeanos de várias ilhas e dentre eles Abel Duarte Margo Lima Lima Bárbaro irmão do conhecido enfermeiro Sr. Zuga Pedro Benoliano Crisante Carvalho etc. Resolvi-lhe um bróquio da demora no recebimento da documentação de Inácio Carvalho que tinha por ele pedida a Cabo Verde com a interferência direta do gerente do ano do BNU de Bissau em 1944 não precisa ir à data como somos o casamento de Inácio Carvalho que a meu ver coloca no seu colar a perna mais graciosa da sua vida a sua Maria Rosa e ela com 21 anos de idade e ele com 31 e o casal vai viver para uma casa do BNU onde nasce o seu primeiro filho de uma prova de nove lindas pérolas por infortuno o primeiro foi o menor morto e o segundo o mais a morte da rebata ou da convivência dos pais aos nove anos de idade por ordem cronológica vem seguir a Fátima a Elisabeth igualmente nascida em Portugal aos 30 anos de idade onde morava com o marido depois o Celso o Amir o Felino o Carlos e a Vitarina mobilizado pelo colega de trabalho e já na altura seu compadre Javier Duarte padrinho do Celso Inácio Carvalho entra para o PIGC em 1956 e torna-se militante em 1957 gozando da confiança de Javier Duarte este entrega-lhe a guarda de documentos importantes do Partido e indica-lhe as pessoas que lhes poderiam ir consultar a sua casa e não se nem a própria esposa sabia desse trato e da razão das visitas frequentes dos amigos do marido à sua casa entretanto a 3 de agosto de 1959 o Partido organizava a greve de Pijigiti a fim de chamar a atenção do povo e do mundo para saberem que o povo liniense cabraliano não aceitavam estar sob o domínio colonial lê-se a página de 48 a luta crandestina prosseguia e muitos altos dirigentes deixavam missão ante a desconfiança da sua prisão iminente de entre eles a virgoar Aristides Pereira Carlos Correia Luís Cabral e outros Inácio com todos os companheiros de luta crandestina adota o pseudónimo de Nassi Cabral entretanto intensificam-se as prisões e ambições a título de exemplo citamos a de Fernando Fortes e a de Rafael da Rosa e a 15 de março de 1962 por dedação Inácio Carvalho é chamado ao gabinete do gerente do ano que o entrega positivamente a PIDE e conduzido à prisão de Bissau a 3 de agosto do mês de um ano é transferido para a cadeia de uma sobra e a 1 de setembro para a ilha das Galinhas para logo de seguida logo no dia seguinte ser embarcado com mais de 99 companheiros de luta no porão de uma vircada sem água e sem comida e seguem rumo desconhecido dois dias depois desembarcam no Tarrafal de Santiago e são notícias na colónia para logo do Tarrafal de triste memória continuando a desfiar esse curado de Inácio Soares de Carvalho diríamos que ele deixa o Tarrafal a 16 de outubro de 1965 numa segunda leva de prisioneiros que atravessavam a Bissau onde chegam a 19 de outubro por aparecer de novo preso a 11 de novembro e a 12 levado outra vez para a ilha das galinhas 8 de fevereiro de 67 são de novo libertários neste interino Inácio de Carvalho retoma retoma restaura e intensifica e expande a luta clandestina a zonas do interior da Inécio e aqui não quero relatar toda a atividade desenvolvida e o número de jovens mobilizados e encaminhados para a frente de luta armada com a intervenção direta de Inácio Soares de Carvalho que me parece ser o responsável dos relatórios que me pareceu ser o responsável dos relatórios e correspondências igualmente igualmente das colteras e perpéticas para cumprir esse desidrato vale dizer que a 1 de março de 1972 Inácio Carvalho é de novo preso em Vissão e só por 3 meses e só para 3 meses para a 23 de junho desse mesmo ano ser de novo deportado para a ilha das galinhas de onde saiu somente depois de 25 de abril em Portugal teriam razão os presos para trotearem a bela melodia do malogrado José Carlos Schwartz Jude Galinha ele também que estivera preso nessa ilha um jovem apenas maneira que pescadores tapera a maré assim também que não tapera dia de riva e a maré do 25 de abril em Portugal apenas chegou a Jude Galinha a 29 de abril e chegar o dia de os presos riparem a Vissão completamente livres da operação colonial ver páginas 221 215 223 e seguintes segundo consta contas feitas pelo Carlos que o mais facultou tinha um ano quando o pai foi preso pela primeira vez pela primeira vez segundo o Carlos repito Inácio Soares de Carvalho esteve preso um total de 2300 dias equivalente a mais de 6 anos sem culpa formada e portanto sem julgamento não cabe aqui também referir aos inúmeros maltratos servícias diria espancamentos humilhações provocações ameaças de morte e outras situações humilhantes ultrajantes a que foi sujeito não falo também das privações e provocações que a família teve que suportar incluindo humilhações da esposa e filha de Inácio por agentes da PIV melhor dizendo assédio para obterem uma autorização para visitar o marido e pai na prisão senhoras e senhores não vim aqui para falar de ele os filhos que dirigiram o convite que não podiam acusar que diram para falar do pai mas com falar do camarada Inácio Carvalho sempre ocorreu o livro ainda que na transversal pois que ele tive acesso somente a 24 de janeiro e deve retirar algumas importantes informações a seu respeito faço aqui um parênteses para agradecer o bom ao vosso convite que me foi formulado e que não hesitei a aceitar embora a saúde não me tenha ajudado na minha missão fui colega que trabalha da Fátima Carvalho no Ministério de Defesa e Segurança Nacional e indiretamente da Vitarina Quadro Civil do Comando das Forças Armadas Revolucionais do Povo como se dizia então integradas na orgânica do Ministério em 1980 já no Ministério dos Nossos Estrangeiros trabalhei com o Fili e mais recentemente em 2001 convocámos no Ministério da Cultura quero aqui pois deixar um agradecimento muito sincero aos quatro meus ex-colegas de trabalho mas também para o Amir que conheci por via dos irmãos e também das dívidas da CB Telecom é o Sérgio com quem tenho menos conhecimento por via da sua residência e trabalho em Bissau agradecimento dizia para lembrança da minha pessoa o que muito me honra espero não lhes ter de afrodar o pouco que disse sobre o homem multifacetado íntegro austero e rigoroso para passa por o livro em apresentação tive o privilégio de conhecer o camarada de Inácio Soares Carvalho creio por volta do ano de 1977 no gabinete do ministro da Defesa e Segurança Nacional a quem ia procurar devo aqui lembrar que nessa altura cavavam-se os caboclos para os alicerces deste país livre ou escredível viável plural invejável e cobiçável e que se foi construindo pedra a pedra dourador como disse o poeta devo lembrar que ainda não existia uma instituição que cuidasse dos problemas como atentes da liberdade da pátria e quase tudo e todos passavam pelo Ministério da Defesa e Segurança Nacional que organicamente tutelava as forças armadas de maneira que tive à minha frente um homem que me pareceu muito correto bastante calmo algo severo circunspec humilde e pouco falador aliás falado pousado e referido e com um sorriso carita que não deixava transparecer sofrimento físico e da água que passou eu na altura não sabia nada sobre a sua vida camarada Inácio Carvalho e eu nos cruzamos algumas vezes nas esquinas da política desta praia rir bem mais pequena que atuar nuro em crescimento desordenado e cheio de batão a impedir o acesso ao mar nós nos encontramos em outras ocasiões e cumprimentávamos por diariamente ele sempre com uma elevada correção de elegância e o sorriso que o caracterizava confesso convivi muito pouco com Inácio Carvalho mas aprendi bastante com o seu silêncio sobretudo com a suavidade da sua presença de espírito que transmitia a carma muita confiança e ponderação sei que a família se fixou na praia para Ica em finais de 1977 mas antes vieram o camarada Inácio com um bom combatente de explorar o terreno depois mandou primeiro a família e quando já tinha um caso alugada regressou definitivamente à sua terra natal em 1978 algo descontente de gostoso com o rumo que as coisas tomavam na sua segunda pátria a guinarição do pós-independência sou agora através deste grande livro que temos em mãos como disse o atrasal a sua obra de silva estou a citar de memória Cabralhão emigra para reencontrar Cabo Verde e Inácio Carlos Carvalho reencontrou-se na terra natal cerca de 56 anos depois de sair sei que foi reintegrado na UEN da CCS porque já em Vissó trabalhava nos sindicatos mas outrem falará disso muito melhor do que eu sei também e foi o saudoso jornalista Manuel Delgado quem o disse no jornal tribunal número 19 de 1976 que desde 1983 foi fixada fixada numa pensão que não é grande coisa estou a citar aliás é assim como mais o título dessa entrevista de Manuel Delgado um combate de mão de nuvens Inácio Soares de Carvalho é igualmente citado por José Vicente Lopes no seu livro da Rafaio Chambon Memórias e Vazares num capítulo intitulado Guineenses em Chambon onde escreve algumas mensagens da luta clandestina e prisões de Inácio Soares de Carvalho Inácio Soares de Carvalho deixou este mundo a 27 de dezembro de 1994 e foi enterrado no cemitério da base e a companhia a 6 de julho de 2011 pelo então presidente da república Pedro Verona Rodrigues Pires foi conferido a título próximo o segundo grau na ordem a Mico de Cabral em reconhecimento por levar de méritos da sua participação no processo emancipador que conduziu a independência de Carvalho em defesa dos valores da liberdade e da justiça e da dignidade humana desconhecemos se houve algum reconhecimento idêntico na sua segunda pátria aqui na edição como disse como disse já não vim aqui falar do livro mas não poderia deixar de aflutar certos meandros que me parecem importantes para o que tinha a dizer falamos de um homem que deu quase toda a sua juventude da luta contra o destino e até empréstimo fez-me o bem-lheu de 15 contos Folha 110 que na altura era muito dinheiro para financiar algumas ações que não destinas como por exemplo o envio de emissários a Conacrito que esteve preso várias vezes numa espécie de roteiro turístico das cadeias de Guina Bissau e num cruzeiro marítimo ao Tarrafal de Santiago supereu-se vícios e malprestratos e nunca existiu um homem de convicções fiel a seus companheiros de luta tanto assim é que se opôs terminantemente responder aos filhos certos questionamentos relacionados com a luta segredos de luta e recuseu-se a mexer no seu manuscrito para satisfazer a vontade dos filhos para não trair a confiança de seus camaradas muitos dos quais já mortes na altura em que terminou o manuscrito de novembro de 1990 felicito os filhos de Inácio Soares de Carvalho por terem decidido publicar estas memórias de luta clandestina e sobretudo por terem tido a magnífica ideia de colocar notas no rodapé que esclarece um leitor interessado e de acrescentar apoimentos de vários de seus companheiros de luta em género de entrevistas os anexos e o índice homomástrico são outra mais-valia que agradecem este grande trabalho queria dizer-vos que na minha quarta classe de instrução de imagem aprendi a definir a história assim história é a sucessão de factos que se sucedem sucessivamente para mim pois com a sua narrativa o camarada Inácio Ascavaz fez história a meu ver esta grande obra deixa imensas pistas de consulta obrigatórica os historiadores e investigadores da área humanística e social para aqueles que se decidirem lançar a escrever a história da luta política armada da luta da libertação nacional e das cinco primeiras décadas das independências dos dois países povos e irmãos de sangue e de luta oferecidos ainda caros amigos pelo recente trabalho gráfico e de impressão conseguidos que valoriza devidamente a obra a dona Maria Oliveira da Silva Rosa de Carvalho pelos apelidos Oliveira e Silva para ser origens da minha ilha de nascimento queria dizer que eu chamo mãe não é por atrevimento mas por muita simpatia e estima os seus direitos filhos o pito queria dizer a mãe Maria Rosa não porque é mais conhecida como disse um ilustre cabardiano e distinto escritor João Augusto Martins salvo em 1855 em 1915 e no marido em curso quase já não dava para esconder mais os fatos que passavam dentro da sua própria casa para não ser fastidioso convido os presentes a lerem o que sobre a dona Maria Rosa tem escrito folhas 93 de setembro de terminado 93 de setembro e a 119 121 Soblinha fez o papel dela por exemplo quando circulou por Viçal mostrando as senhoras mulheres de dirigentes alguns presos caso de dona Irã que tinha um marido preso Fernando Fortes dona Pato mulher do Rafael a irmã dele e filha Helena Dona Iva e outras a primeira bandeira do país a ser a bandeira foi até as amfangas onde um armazém foi desfraldado a grupo de pessoas confiáveis e depois foi copiada e reproduzida pelo grupo de militantes da cristianidade uma última nota foi com foi curioso como a dona Maria Rosa transportou essa bandeira escondida nas suas roupas interiores para que não fosse apanhada já que tinha que transitar mesmo frente ao palácio do governador senhoras e senhores não é de bom tom perguntar-se a idade a uma mulher tampouco dizer quantos anos faz somente digo-vos que há 4 dias a mãe Maria Rosa comportou mais um ano de vida e eu aqui vou-lhe dar um beijo que lhe enviei via telefone no passado dia 26 não sei se consegui desfilar o olhar de pérolas do camarada Inácio Soares de Carvalho fico feliz se o menino tenha conseguido despertar a atenção dos presentes para a leitura deste belo livro estou certo de que não se apenderão agradeço a paciência que tiveram em escutar as minhas palavras a todas e a todos os presentes um bem-avos agradeço a todos e a todos Obrigado. E rostos convidados, e a senadíssima mesa que preside este ato celebrativo do livro, mas também da palavra, rememorando a vida de um grande amigo meu, camarada Inácio. Tenho por mim, sempre que se apresenta um livro, devemos desoficializar o ambiente e deixar que o livro permaneça nas mãos dos leitores e que seja visitar, lido e tirar as consequências. Por isso, não me dirigi às entidades daquela forma protocolar, uma vez que são todos meus amigos e são todos participantes desta celebração. Eu gosto de escrever poesia. Eu começaria por dizer que o livro é como uma estrada que pisamos com sauras de luz. Mas é um caminhar respirando sempre para a palavra, tentando penetrar nos labirintos do livro para descobrirmos os personagens, os ambientes, os lugares, os sites, as conversas, as memórias, as vivências e tudo aquilo que o escritor, o escritor, nesse caso, o escritor esquisito, Inácio Carvalho, quis brindar-nos com este livro. Este livro tem um cheiro. Cheira não à antiguidade, cheira à modernidade. E desta feita, quero felicitar na pessoa do meu amigo Carlos Carvalho, através de meus familiares, a sagrada iniciativa de poder colocar em nossas novas este livro. Eu trago um depoimento. Eu liderava o movimento sindical em São Vicente. Até fevereiro de 1979. Recebi instruções do meu partido para vir à praia, para uma reunião, vim e soube que eu devia transferir-me para a praia, uma vez que São Vicente, já o movimento sindical tinha ganho, tinha ganhado algumas etapas interessantes e estávamos muito entusiasmados. Não era de se estranhar. Não era de se estranhar. Mindelo é uma cidade urbana. As condicionantes favoreceram a que os trabalhadores ganhavam condicionantes mais rapidamente. Vim para a praia. Em 20 de fevereiro de 1979. Transferido. Por indicação do camarada Olívio Pires fui para os sindicatos segundo as diretivas do camarada Pires para trabalhar com Oswaldo Osório. Fui para a Pão de Amarelo e havia pouco o que fazer. Eu estava habituado aos líderes sindicais São Vicente. Visitei o sindicato dos empregados do comércio e ofícios corretivos. Na minha primeira visita em que encontrei esse homem franzido. Os olhos pareciam dois asterísticos à procura do estuário de esperança. A cara dele tinha uma concavidade pela magreza. vinha este homem ele o cumprimentou nós nos fizemos amigos depois eu passei radicalmente para o sindicato dos empregados do comércio então o convoquei ao camarada Inácio para passar a trabalhar diretamente comigo. E disse camarada Barbosa aqui não há muito o que fazer mas então nós vamos arranjar. quanto é que ganha? A cara do outro ganhava cinco contos. O senhor Teixeira era chefe de secretaria ganhava seis contos. E eu responsável ganhava oito. Então havia dinheiro. Mas começamos. Eu disse ao camarada Inácio não há não você ganha muito pouco e eu vou subir o vencimento porque vai trabalhar comigo e eu preciso de si. não, mas o sindicato não tem dinheiro. Se não tem dinheiro eu compro. Eu já sei como arranjar o dinheiro. Eu vou para a Erupa mobilizar os trabalhadores sindicalizando os trabalhadores há mais cota e o dinheiro aparece. E o senhor vai me acompanhar. Não, eu prefiro ficar aqui porque na secretaria há sempre uma coisa que eu ia fazer. Porque ele cuidava dos documentos para o arquivo porque eu vim a saber que era arquivista do Banco da Mineração. Ele cuidava dos documentos e mostrava-lhe todos os papéis que entravam nos sindicatos e vindo de várias origens. é assim que eu conheci este homem Inácio. Camarados com anos passamos a falar daquelas coisas de intimidade. Intimidade era o processo de luta mas raramente ele discutir nada tudo dava-me a entender aquilo que queria que eu soubesse. Falava-me mais do compadre Eduardo que era o único. Falava-me das intenções falava-me com o presidente Aristides Freitas ou o primeiro-ministro de Vipis mas ele dizia esses camarades têm muito o que fazer trabalho muito de modo que eu gostaria de lhes dar uma farinha mas eles não têm tempo e não vou incomodar. E continuamos a nossa amizade nos sindicatos. Voltei a subir o vencimento do senhor Inácio por iniciativa própria o senhor Teixeira mas o senhor Teófio disse Barbosa isto é loucura não há dinheiro para que não o Inácio vai receber isto vamos arranjar o dinheiro a casa então subiu o vencimento da bonita e ficou satisfeitíssimo da vida eu disse camarada Inácio no dia em que não puder trabalhar se não quiser cá ficar é só dizer vou reformar reformar como sim reforma no sindicato vai para casa porque o senhor é um camarada o senhor já deu o que tinha para dar agora nós é que temos que fazer alguma coisa por si então ele ficou pouco entusiasmado mas desconfiado também e aconteceu quando eu habituei mais livros sindicais fomos para a conferência que transformou o sindicato dos empregados de comércio e ofícios corretivos em sindicato do comércio indústria e serviço havia mais sindicalizados mais trabalho mais arquivo mais processos organizados e o camarada Inácio já não queria ir para casa porque se fosse se queria ter muito o que fazer preferia ficar então acompanhamos até a data que eu entendi que devia dar uma reforma em condições de não ir para casa ele se torna quando quiser vir pode vir perfeitamente isto é para dizer que cedo eu percebi a atitude coragem não fala com coragem mas é a atitude a maneira de ser a disponibilidade a educação a civilidade a forma de conversar tirar o essencial da boca não gostava de falar e por falar dizia aquilo que queria dizer e mais nada mesmo que eu insistisse com ele a falar dos processos de luta ele só lhe dizia aquilo que interessava dizer e que interessava saber em que momento é uma pessoa que me marcou pela amizade pela costura e para uma sensibilidade de alma extraordinária o Carlos Carvalho levou-me a maquete o melhor mandou-me a maquete isto livro era noite oito horas comecei a ler às oito horas até o amanhecer para conhecer melhor o camarada do Inácio passei a conhecer efetivamente de quem se tratava esse camarada que privamos pelo menos dois anos juntos na organização sindical essa pessoa como que eu disse os olhos pareciam dois asterísticos à procura do estelar e de esperança para sossegar as suas inquietudes vivo livre honra e glória a memória dos heróis nacionais honra e glória a memória da Inácio Soares Flamengo obrigado por aqui muito obrigado a todos gostaram aqui o seu testemunho e um tipo que puderam conhecer o senhor Inácio para finalizar nós não poderíamos prestar esta sessão sem ouvir o Juliano Sousa que também mostrou tributo ao senhor Inácio mais 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 naturalmente salário a todos os presentes esta sessão e o nascimento do livro da água hoje da estante esta salvação deverá ser extensiva ao só para as organizações de obra e a todos que nos se empunharam delinear a mente para que ela saísse da sombra não vou roubar muito tempo nesta minha intervenção que infelizmente não foi possível fazer a viva voz como eram vocês e o desejo dos próprios organizadores da obra muito existiram para que a minha presença física no evento se concretizasse todavia não podemos estar físicamente presente não queria deixar passar esta oportunidade sem fazer uso das tecnologias da contemporaneidade para pelo menos dirigir uma mensagem aos organizadores da obra e sobretudo aos presentes na sessão de lançamento chamo a atenção dos diretores que é convite da organização o que muito honrou escrevi um nome por fácil que serve da apresentação da obra assim aos organizadores com a palavra de aprenso e da garantia na qualidade de investigador os estudiosos nessas temáticas pela oportunidade da vinda ao público da obra que embora conhece a luz do dia trata-se de uma contribuição inugualável que vem enriquecer um campo em bem-bendo e das narrativas minimalistas associadas às lutas da população nacional aos presentes porque são eles que com a leitura do livro terão a oportunidade de fazer juízo de falar sobre ele ou na melhor das hipóteses sair da narrativa ou da história narrativa para a história primeira e sobretudo o discutirá se as memórias foram fezes ao passado isto é à própria história é um exercício difícil mas relevante para já o livro ainda publicado posthumamente cumpre os seus propósitos isto é o de trazer a coração nomes e personagens que integraram a gesta alimentadora e por isso mesmo contornáveis neste processo de luta contra a crucificação e sobre a tragação comuniais esses nomes nos definam ao longo do livro libertantes do esquecimento e do obstacismo em alguns casos o mesmo ocorre com vários eventos que tiveram no lugar ao longo dos anos difíceis da luta de organização e que são estabilizados ao longo do livro este livro o chegar da estampa que nasce faz de cavalo nos jogou contribui sem sobretúvia para o reforço da nossa memória criativa coisa nacional e a recuperação da autostima bem-nája a todos e boa sessão nosso agradecimento também a todos prestaram o seu atributo e deram o testemunho do senhor do senhor Inácio a sessão que já vai longa mas necessária por muita coisa muito muito agradecer o mandato equipado do dia e o dia 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 não no programa estava mas eu acho que não devo fazer mas devo fazer também há pessoas que estão aqui que seguramente gostariam de dizer uma palavra que sejam curtas mas eu tenho essa obrigação de deixar se a gente quiser intervir para fechar-me definitivamente esta cerimónia agradecer a que eu fiquei tivéssimas oportunidades não havendo agradecimentos está aberta a sessão de assinatura de autógrafos mas eu confesso como um solto autógrafo não sei se deve assinar uma obra para mim quem quiser o não 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 tenho bạn eu então olha você não é não é não é está Obrigado. Obrigado. Obrigado.